O CTR Ramos agora está em novo endereço, gente. A reinauguração aconteceu neste sábado aqui em Rolim de Moura. E a nova localização é na Avenida Norte Sul, aqui no piso superior, próximo a Lojas Daniela. A gente vai conversar com o Irlande agora, que é o responsável pelo centro de treinamento. Irlande, a conclusão da segunda etapa de um sonho de vocês, né? Como a gente falou aqui na abertura, agora mesmo teve a oração para recepcionar todas as pessoas que fazem parte desse sonho de vocês. E agora o ambiente está ainda mais espaçoso, ainda mais confortável para atender a população de Rolim de Moura. Com certeza. Olá, tudo bem com vocês? É um prazer participar, apresentar esse projeto para a sociedade. Um projeto que começou, como se diz, na segunda etapa. Passamos pela primeira etapa e nós estamos correndo atrás do nosso sonho, que é apresentar para nossos alunos, para a Rolim de Moura, um lugar mais espaçoso, melhor para se treinar, onde as pessoas se sintam confortáveis, se sintam bem. E está aqui nosso sonho realizado, mais um sonho realizado, esperando que você venha participar dessa família CTR. É interessante, Irlande, que a gente vê que aqui, homens, mulheres, crianças, né? Pessoas de todas as idades fazem parte da família Centro de Treinamento Ramos. Isso, com certeza. Aqui nós temos pessoas de todas as faixas etárias. Temos crianças, adolescentes, homens, mulheres. Nós temos gestantes que treinam com a gente. As pessoas têm essa dúvida, né? Se pode não treinar. Sim, se você tiver uma vida saudável, já treinar antes, principalmente, pode continuar treinando, seu médico liberar, você está disponível a treinar. Então, nós oferecemos um trabalho para toda a sociedade, todas as idades, né? Não temos horário específico para classes de etária, mas nós adaptamos o treino para certos objetivos. Se é para criança, vamos adaptar para criança. Se é para idoso, vamos adaptar para idoso. Se é para ganho de massa muscular, vamos treinar para ganho. Se é para emagrecimento, emagrecimento, nós vamos treinar para emagrecimento. E assim, abraçar toda a sociedade para ter uma vida mais saudável, uma vida melhor. Agora, vamos falar aqui do espaço, né? E também da programação que você preparou para esse sábado aqui. Com certeza. Hoje pela manhã, nós tivemos o Conquitel, né? Para a sociedade, para nossos alunos, onde eles vieram visitar, conhecer, porque nós mexemos aqui no espaço, mas deixando aquela suspense e a surpresa para os alunos. E graças a Deus, foi muito bem recebido, os alunos ficaram emocionados, gostaram do lugar, né? E hoje de tarde, nós vamos fazer um evento apresentando os desafios que nós vamos fazer, tanto de emagrecimento, quanto para ganho de massa muscular, né? E mostrar as melhorias que nós fizemos para todos os alunos. Essa semana, estaremos aqui mais equipados ainda, compramos equipamentos, né? Algumas máquinas para poder atender a população que cresceu aqui no CTR para ganhar massa muscular. Então, você, bem que às vezes acha que nós não treinamos esse tipo de objetivo, nós agora estamos mais preparados ainda para atender você. Agora à tarde, esses desafios serão proporcionados por você mesmo, é isso? Isso, o desafio vai ser o seguinte, nós vamos explicar como será feito todo o processo de desafio ou atendimento. O desafio de ganho de massa muscular vai ser passado pela doutora Amanda, a parte alimentar, a dieta, o cardápio vai ser passado por ela. O desafio de emagrecimento, nós vamos mudar dessa vez, nós já fizemos vários passados pela nutricionista. Dessa vez, nós vamos orientar os alunos em grupo. Ou seja, vamos montar um grupo de quantidade X de pessoa, treinar para tal objetivo e orientar eles a comer para esse objetivo. Então, esse é o nosso desafio, fazer com que as pessoas melhorem sua alimentação, treinem melhor e assim obter seu resultado. Hoje você está feliz, Erlande, então, com a realização desse sonho de vocês, dessa segunda etapa, vendo aqui todo o seu espaço, toda a aceitação, como você se sente? Olha, eu me sinto muito realizado, né? Felicidade é uma palavra pouca para sentir a emoção que eu estou, né? Que estou sentindo. Nós trabalhamos aqui dois meses, firme, para chegar esse dia e apresentar esse lugar do jeito que está. Nós chegamos hoje aqui, paramos e olhamos, né? Foi além do que nós esperávamos, né? Para esse lugar. E, graças a Deus, nós estamos super realizados e ansiosos para chegar segunda-feira, né? Para poder atender o pessoal, começar a treinar de volta e apresentar as novidades em treinamento que nós temos para oferecer. Nós estamos aqui na Norte Sul, né? Número 5085, segundo piso, para ser mais fácil, aqui bem perto da Americanas, do lado da Central. E não tem erro, tá? Então, pode chegar, seja bem-vindo. É só subir as escadas, já começa treinando. Vocês já vão ver na porta, né? Uma logo do CTR. E sejam bem-vindos. Quero agradecer a todos os alunos que compareceram aqui na reinauguração. E aqueles que não conhecem, venham nos conhecer. Nós estamos aqui para trabalhar na área da saúde, dar saúde para as pessoas e também aqueles que querem ter o seu corpo modelado através da musculação, nós também trabalhamos com musculação. Eu estou desde o começo com o Irlandes. Ele começou logo depois que eu comecei junto. Trabalho com ele, é uma honra trabalhar com ele. Então, assim, eu vi todo o projeto, eu estou fascinada. Aqui vai ser um espaço melhor, que a gente vai conseguir, tipo, fazer com que os alunos, incentivar os alunos a trabalhar melhor, fazer um treinamento melhor. É questão de saúde, tipo, condicionamento físico. Então, por ser um espaço grande, a gente vai conseguir dar um atendimento bem melhor do que lá. Lá a gente já tentava, já tinha todo um trabalho que a gente fazia com o maior respeito e carinho profissional. Mas aqui a gente vai ter essa vantagem, mais oportunidade para, de repente, dar o melhor para os nossos alunos. Com essa nova estrutura, trouxe bastante benefício, principalmente na forma de aparelhos novos, ele trouxe as bolas, né, que ele está inovando. E isso vai melhorar muito, né, na execução das atividades físicas, principalmente que agora ele vai fazer aeróbicos. Vai ampliar, né, a forma de a gente melhorar a nossa vida, a nossa saúde, na verdade, a palavra certa. E eu achei bacana, bem interessante. Bem estruturado. Bem estruturado, exatamente. Bem estruturado, exatamente.